O primeiro projétil disparado pelo exército de Moscou sobrevoou os fiéis e impactou um imóvel da Era Soviética em Novodrovsk, no leste da Ucrânia, momentos antes de uma cerimônia religiosa. Algumas pessoas consideraram o ataque um sinal de quem deveria fugir da sua cidade natal, um povoado mineiro que tinha 14 mil habitantes antes da invasão russa em fevereiro de 2022. Os moradores temem que o exército ucraniano não consiga deter o avanço das forças inimigas. A guerra, a linha de frente está se aproximando. As pessoas estão indo embora. Aqueles com crianças já foram retirados à força e levados embora. Há aposentados que ficaram e pessoas que não têm para onde ir e nenhum dinheiro. Até mesmo a incursão surpresa do exército ucraniano, na região russa de Kursk, não impediu que povoados e cidades caíssem nas mãos de Moscou na área de Donetsk. Vários militares ucranianos disseram que as perspectivas são delicadas no curto prazo, sobretudo em torno de Pokrovsk, um entroncamento ferroviário crucial situado a menos de 15 quilômetros das posições russas. Estamos com muito medo. Sentimos isso todas as noites. Você vai para a cama e não tem certeza de que vai acordar vivo em casa pela manhã. Meus filhos partiram há muito tempo em 2022, porque tenho netos pequenos, meu marido e eu. Vamos embora talvez na segunda-feira, porque não há mais esperança. Não há esperança em nenhuma certeza. Do lado russo, a guerra também leva os moradores de Kursk a saírem da área e procurarem abrigo na capital Moscou. Neste domingo, o Kremlin reconheceu que as forças ucranianas avançaram profundamente na região da fronteira. De acordo com Kiev, a ofensiva tem como objetivo desestabilizar a Rússia e causar danos às suas forças armadas. É assustador ter helicópteros voando sobre a sua cabeça o tempo todo. Quando ainda era possível sair, eu fui embora. Há muitas pessoas jovens que falam bobagens. Os militares controlam tudo. Quando eu saí hoje de Kursk, haviam oficiais militares em todos os lugares, controlando tudo. As potências ocidentais garantem que os avanços russos na guerra tiveram um alto custo humano para Moscou. Analistas militares e autoridades de Kiev concordam em que, na atual situação, o exército inimigo não poderá penetrar profundamente nas linhas de defesa ucranianas.